Pierre, Demi-Pri-Pierre, Grand-Pierre, Cambrai, Elevê, nós vamos fazer primeira, segunda, quinta e quarta, fazendo a quarta a um G também, tá? Pra gente poder virar, eu vou ficar de costas só um minuto, mas depois eu vou trocar de lado da barra e fazer o lado esquerdo, tá joia? Agora eu estou com o meu lado direito, mas depois eu vou fazer o lado esquerdo desse outro lado, tá? Pra não ficar de costas pra vocês, então vamos lá? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito suplex. Faça a mão lá no chão. Faz a mão escorregar a barra. Cambure. Sete, oito, dois, três, quatro, cinco, seis. Quarta posição. E um. Lembra que os joelhos dobram juntos e saem os calcanhares do chão ao mesmo tempo. Volta ao mesmo tempo. Certo? Quarta no jeito da perna direita. Cambure, suplex. Volta. Vira e fecha para começar o lado esquerdo. Vou fazer aqui para esse lado, para vocês. Tá? Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Segunda. Três, quatro. Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Segunda. Três, quatro. Cinco, seis, sete. E quinta. Outra. E um. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Suplex. Ó. O músico regalado. Passa a mão no chão. Beleza. Volta. André lá atrás. Olha os sombros alingados. Olha para fora. sete. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Quarta posição. E um. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Quarta longeira. Suplex. Cambro. Volta. Vinha. Primeira posição. Brava. Para fora. Ok, meninas? Para fazer direitinho, tá? Sempre vai ter um elever depois dos cambres. Então, tem primeira. Fez cambri para dentro. Eleveu. Oito tempos. Segunda. Fez cambri para fora. Eleveu. Oito tempos. Quinta. Fez um pé. Escambres. Sobe. Eleveu. Abraço. Quinta. Tira os dois. Desce. E encaixa e parta, tá? Aí, são dois demis. Um grã. Quarta longeira. Perna de dentro. Suplex. Também. Sobe. Para virar. E fechar em primeiro.